Tenha um vislumbre do poder da positividade. Imagine um momento em que você está cercado pela escuridão. Agora imagine apertar um botão e, de repente, o mundo está pintado de esperança e oportunidade. Essa erva é nova, eu acho que é uma coisa que você quer dizer. Aproveitar esse poder não significa ignorar os problemas da vida. Trata-se de abordá-los com uma mentalidade esperançosa, sabendo que cada desafio é um trampolim para o crescimento. Pense na sua mente como um jardim. A negatividade, como as ervas daninhas, pode dominá-lo, mas a positividade, como as flores, pode transformá-lo em um lugar de beleza. Lembre-se de que seus pensamentos moldam sua realidade. Portanto, cultive a positividade. Deixe que seja sua luz guia na escuridão. Porque quando você pensa positivo, coisas extraordinárias acontecem. Então pergunte-se hoje, que pensamentos positivos plantarei no meu jardim? Lembre-se que sua mente é uma ferramenta poderosa. Use com sabedoria. Liberte o poder do momento positivo.